Fala pessoal, tudo beleza? Tranquilão? Muito bem vindos ao canal Vitor Hugo E hoje o vídeo vai ser sobre o Honda Civic galera Uma coisa que estava me incomodando desde que eu comprei o carro E agora a gente acabou comprando a guarnição, borracha de porta O meu estava com essa parte aqui Desgastada, então dá um aspecto visual ruim Então aqui é onde a gente entra no carro e acaba raspando A gente acaba raspando o pé aqui para entrar e vai batendo nessa área da borracha Então o resto da borracha nas outras partes aqui estão intactas Só que aqui acaba raspando o pé Então até eu vou ver se eu coloco uma soleira nessa parte aqui para proteger E aqui hoje vamos trocar a borracha de porta Então começando o vídeo eu queria até deixar a dica para vocês Que esse aqui é o código da borracha de porta Então agora vamos remover a borracha aí Aqui a gente consegue observar que ele vai por cima dos acabamentos E aqui embaixo ela passa por baixo desse acabamento Então vamos embora trocar essa borracha aí Então aqui pessoal eu removi, só levantar esse acabamento Ele tem esses grampinhos que pegam naquele, vamos filmar aqui Pegam naqueles furinhos ali, tá vendo? São um, dois, três grampos Só puxar ele para cima que desencaixa E aí aqui é o friso da porta, normal como qualquer outra borracha Faz a curva, aqui em cima vai vir por cima dos acabamentos Então bem, bem tranquilo Eu vou deixar galera, se você está na dúvida De como montar a borracha A forma, você tem que bater, você tem que usar cola Eu vou deixar aqui em cima Um linkzinho de um vídeo que ensina a maneira certa de trocar a borracha de porta Então vamos, já estava olhando aqui ó Que é a borracha certinha mesmo O mesmo tamanho né Está aqui ó, a velha com esse rasgado aqui né Então vamos partir para montar a borracha nova agora E eu já mostro o resultado para vocês daqui a pouquinho Aqui está a data de fabricação da borracha original 10 de março de 2010 às 16h43 Bom pessoal, está aí a borracha trocada Muito fácil galera, muito fácil mesmo né Aí agora está perfeitinho ó Está vendo? Agora condiz com o estado do resto do carro né E é uma coisinha comum de acontecer Eu já falei com outros donos de Civic Bem nessa região ela começa a rasgar né Então eu comecei por aqui né Que é o canto, onde tem o canto com a curva mais fechada né Então aqui eu comecei, empurrei bem a borracha no canto né Tu encaixa, empurra aqui para cima aqui Ou as duas contra né Para funilar, para encaixar bem o canto aqui E eu comecei a ir colocando por aqui né A borracha Vai descendo, cuidar com as curvas né A hora que você vai encaixar na curva Para ele entrar bem no canto né Aí fui descendo E aqui também é a mesma coisa ó Já está tudo encaixado em cima dos acabamentos E aí eu deixei a parte final para encaixar aqui galera Porque você nota que Ela fica com uma barriguinha para cima assim Um pouco de aperto né Aí aqui é mais fácil nessa parte reta né Que você vai abaixando ela do meio para fora Para não ficar, se tu deixar Ficar uma curva grande Num pedacinho pequeno É ruim da borracha ceder né Então você tem que deixar aqui Eu deixei a última parte né Com o acabamento levantado Que eu já encaixei o acabamento de volta E aí você vai encaixando aqui né Encaixa no meio devagarinho E vai apertando com as duas mãos Para ela ceder inteira Ela fica com um aperto né Como a borracha vem inteirinha Ela não vai querer mais se soltar Mas ficou perfeito né E agora ficou 10 A porta ficou Enquanto isso não deu diferença né A porta continua bem levezinha De fechar Então é isso aí galera Mais uma Mais uma Uma manutenção Do carro em casa né E se você quiser Continuar acompanhando O nosso canal Vendo mais desses vídeos De manutenção em casa Tem um Um botãozinho Embaixo do vídeo aqui Que diz inscreva-se Você clica ali Se inscreve no canal E aí você passa a receber notificação Quando a gente vai postando Os próximos vídeos né E se você gosta do conteúdo Do canal aí Aperta aquele botãozinho De like Que tem embaixo aí também Que ele aumenta a exposição Do vídeo aí E ajuda a gente A continuar com esse trabalho Beleza? Então tá galera Grande abraço E até no próximo vídeo Valeu! Tchau